Tenente Glauberson, quem está conosco aqui dentro do plantão policial para nos passar mais informações desse homicídio? Tenente Glauberson, boa tarde. Boa tarde, Jota. Esse homicídio tem a ver com o envolvimento do tráfico de drogas pelo levantamento que a gente fez até o momento. E segundo informações, essa vítima, juntamente com seu marido, havia encontrado drogas de alguns traficantes e estava vendendo essa droga. E a gente já tem informações, por enquanto sigilosas, sobre a autoria. Continuamos as nossas diligências para encontrar esses autores que fizeram esse homicídio. Agora, a vítima, ela também já é conhecida por isso, Tenente Glauberson? Sim, já tem algumas ocorrências. Inclusive, uma dessas eu estava presente e tive que efetuar a prisão dela porque ela estava envolvida com um autor de roubo. A mão armada, estava escondendo o armamento desse indivíduo. Então, ela já foi conduzida por esse motivo. Já teve outros motivos aí também. A gente sabia que ela era usuária de droga, principalmente a droga crack. Então, ela já era conhecida do meio policial. E eles não conseguiram entrar na casa. Então, o tiro foi dado pela porta de vidro e pela janela. Então, tinha condições, sim, dele se esconder na hora que ouvisse aí os primeiros disparos. Informações que também ele teve aí uma pequena lesão em uma da perna que passou de raspão um dos tiros. Então, segundo informações das testemunhas que moram aqui próximo, né? Esse indivíduo aí, esse Jumar, ele conseguiu aí se esconder na hora dos disparos. E por isso não foi alvejado. Sem tropeço, seu nome e... Sem tropeço, sem nome e sem endereço. Deixa eu explicar para vocês. A Raquel é o seguinte. A Raquel estava morando na beira do campo, sem moradia. E o meu marido pegou e falou comigo, Se olhando, tem um pessoal na beira do campo, precisando de uma ajuda. Olha o que eu fiz. Peguei, pedi ela para vir cá, ela veio e pega o que eu fiz. Peguei e falei com ela, Seu Raquel, tem um barraquinho ali, só que ele não está construído direito. Que a árvore caiu em cima dele. Se você quiser acabar de reformar por sua conta, você pode reformar. Aí pega, ela veio, começou a trabalhar, ela e o Jumar. Mexeu no barraco, arrumou o barraco. Eu, como se diz, fazendo um trem errado, que eu não devia estar fazendo. Cedendo água para ela, pagando um absurdo de água. Aí, como se diz, fazendo o que eu posso para ajudar. A Raquel vai, nesses dias agora. Ontem eu estou aqui dentro de casa e escutei os tiros. Aí pega, eu fui procurar saber o que estava acontecendo com a Raquel. Aí só via que os tiros, o marido da Raquel entrou em estado de desespero. Saiu para o meio da rua fora, pedindo para mim ajudar ele. Eu peguei e falei, não tinha como ajudar ele, porque até onde eu não sabia o fato, o que estava acontecendo. E estava ensanguentado? Estava todo chus de sangue, a camisa toda chus de sangue. Eu pego e falei, o Jumar, faz um favor para mim, quem resolve isso é a polícia. Vai, vai lá para perto do Ferrão lá, chama uma viatura, liga para a polícia, que a polícia vai pegar, vai poder te ajudar você. No minuto que eu pedi ele para ele ir, ele foi. Só que o que ele faz? Em vez de ter chamado a polícia para vir, ele foi parar lá ainda perto de Santa Helena, caçando uma viatura. Sendo que ele podia ter ligado. Eu, como se diz... Você está de choque, não é verdade? Eu comecei a tremer, eu saí do cio, um monte de tiro daquele. Ele não tinha como coisar, não é? Mais ou menos com uns tiros. Deve ser na fase de uns 20, até mais. Porque a situação ali ficou feia, tá? E aí você é assustada, porque ele não dormiu mais, né? Foi de madrugada. Não, passei a noite de madrugada. Que horas mais ou menos? Três horas da manhã? Não, não é três horas da manhã, é duas horas da manhã. Duas horas da manhã. E eu acho interessante, né? O que é o coração do ser humano, nós brasileiros, né? E algumas pessoas, claro. Você ajudou ela, deu espaço para ela construir ali um barraquinho. E o seu está precisando de ajuda, né? O meu está precisando, a minha está caindo. Vocês podem entrar lá, que está caindo. Está toda coisa, eu estou esperando, como você disse. Ajuda daqui lá, porque eu posso confiar em Deus. Não posso confiar na mão do homem, não. Porque a mão do homem não vai fazer nada para mim. Tá legal. Agora me fala uma coisa. Mediante esta situação, Raquel foi embora, né? Partiu. Partiu, com certeza. Então, quer dizer, você tem pelo menos noção, o que pode ter sido isso? Ela reclamou com você alguma coisa? Fez alguma reclama com você ou não? Não, simplesmente ela não fez reclama, mas simplesmente eu já sabia que estaria acontecendo algo errado. Que ela tinha que tomar posição, porque a pessoa, se não tomar posição aqui, com o tipo de coisa que ela estava, como se diz, fuçando, porque eu dei aquele negócio ali, quando eu dei para ela, eu falei assim, olha, o que vocês vê ali, vocês não põem a mão, não toca, porque não é de vocês, não pertencem a vocês, para que vocês vai mexer? Aí, dito e feito. Aconteceu, mexeu demais, o que que deu? Aquilo ali, ó, aquele ali é o bag, que acharam a bendita dos três, tabete e maconha. Aquele ali é o bag. O bag, que eles mexem com reciclado, aquele ali é o bag, que o trem estava guardado, três quilos de maconha guardado dentro daquilo. E aí ela foi, acabou mexendo nessa droga? Esse aí. Acabou mexendo na droga? Uhum. Com certeza. Tá legal, agora a esperança, agora é que a polícia descubra quem é o autor ou quem são os autores e que eles possam imediatamente responder, né, por isso, né, Eliane? Aí Deus ajuda que alguma coisa vai resolver para nós. O exposto dela, ele acabou se jogando da cama abaixo e foi baleado também, na perna pegou de raspão. Quer dizer, Deus poupou a vida dele, deu mais uma chance para ele. Nós iremos ouvi-lo, né? Sem tropeço, seu nome e seu endereço. Gilmar de Souza Martins. Ô Gilmar, situação desagradável, me conta, como é que foi isso aí? Foi de madrugada, você estava dormindo, essa história é altamente desagradável. Eu estava dormindo quando entraram lá na varanda de casa e começaram a atirar em mim e na minha esposa. Você estava em cima da cama, quando você percebeu aquilo, você pulou? Eu pulei da cama no chão, mas não deu tempo de eu jogar ela no chão, não. Aí as balas pegou tudo nela. Tá, e você acha que é algum assaltante? O que você acha que aconteceu? Por que eles atiraram nela? Eles atiraram nela porque lá onde é que nós estávamos lá, é um lugar onde é que eles escondem droga. E ela bebia demais e reclamava por causa da catinha da droga. Deve ser por causa disso que eles mataram ela. Tá, e ela era usuária? Não. Ela só bebia cachaça. Muita cachaça? Aham. Tá, e agora, e aí, assim que você viu que ela foi baleada, você percebeu que ela estava morta? Saiu de casa? Ou você ficou lá? Como é que foi? Não, eu saí de casa correndo, todo ensanguentado e fui procurar a polícia. Tá, e aí o tiro pegou na sua perna, né? Pegou dois estilhaços na minha perna de raspão, mas graças a Deus eu estou bem. Tá, e agora, aí você saiu, foi pra rua. E agora, fazer o que agora? Vai voltar pra ela morar lá ou não? Ah, não. Eu vou continuar na rua. Porque eu não tenho como trabalhar no momento dos desempregados. Tá, e você está precisando também de uma porta de emprego? Estou precisando da porta de emprego, principalmente se for particular, porque eu estou sem documento no momento. Está sem documento? Estou sem documento. Então, a esperança é tão de arrumar um emprego e reconstituir sua vida? Com certeza, é isso aí. Você tinha filho com a Valdirene? Não, não tinha, não. Vocês estavam juntos há quanto tempo? Havia seis meses. Seis meses. Que você conhecia ou que vocês estavam juntos? Que nós estávamos juntos eram seis meses. Eu conheci ela, tinha mais tempo. Tá, e aí você foi morar com ela e ela comentou com você que estava sendo ameaçada, alguma coisa ou não? Não, não comentou não. Estava tudo normal. Tudo tranquilo? Tudo tranquilo. Até aqui na madrugada de segunda-feira, deram... Quantos tiros mais ou menos deram nela? Você tem noção? Olha, eu não tenho noção porque eu não entendo de armas, mas eu sei que descarregaram dois peixes de bala aninóis. Porque eu escutei o barulho do peixe caindo no chão. Perfeito. Aí me fala uma coisa. Quando atirou, você pulou e ficou quietinho lá? Fingiu de morto? Como é que foi? Não, eu pulei da cama, eu gritei, pulei da cama e fiquei quieto, deitado do lado do meu armário. Imóvel, sem fazer barulho nenhum. Aí eles continuaram atirando, na hora que as balas acabaram, eles pegaram e foram embora. Você não viu então quem foi que atirou não, né? Eu vi quem foi que atirou e o policial me mostrou a foto e eu reconheci. O policial já sabe já quem que é. Você já repassou então para as autoridades competentes? Já. Eram quantas pessoas que atirou? Eu vi uma só, mas o policial falou que devia ter duas, que acharam dois calibres de arma diferente lá. Tá, e agora a sua esperança então é de que a justiça seja feita? Que a justiça seja feita. Tem que, aliás, tem que ser feita, porque corro risdazinha atrás de mim ainda. Você teme então pela sua vida? Temo pela minha vida ainda. Não estou seguro ainda não. E você ficando na rua assim, você não acha que você torna muito vulnerável, não? Eu não tenho para onde ir. Então agora é ficar aqui até que alguém estenda as mãos para você. Exatamente. E vê o que Deus pode fazer por mim também. E Ele te ama, sua alma é preciosa para Ele. Com certeza me ama. Pois é, então agora falta você também ler a palavra, obedecer e colocar em prática. É isso aí, com certeza. Aceitá-lo, obedecer e aí pronto, a salvação na vida eterna. É isso aí. Pensa nisso então, tá bom? Com certeza eu vou pensar. Muito obrigado por tudo. Beleza, tá aí. O depoimento do esposo da Valdirene, que foi assassinada na madrugada de hoje. Ela que sofreu aproximadamente 20 tiros e perdeu a sua vida de forma prematura. Ele falou conosco aqui dentro do plantão policial e como sempre, no oferecimento de funerária nova aliança com você no momento mais difícil. Sem tropeço seu nome e endereço, repórter.